Olá, estamos de volta com o repórter NBR para levar até você as notícias do governo federal. Arrecadar alimentos, roupas e produtos de higiene para a população do Haiti. Esta é a proposta de uma campanha realizada pelo Ministério da Defesa em parceria com a Cruz Vermelha. O repórter Paulo Lassalva, que está lá no Palácio Planalto, tem as informações para a gente sobre esse assunto. Paulo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Leandro. Esta é a segunda campanha em apoio ao Haiti realizada aqui no Brasil. A meta é chegar até 30 de setembro, quando se encerra a campanha, com 70 toneladas de alimentos não perecíveis, roupas e materiais de limpeza arrecadados. Até agora, a campanha já conseguiu arrecadar 20 toneladas. 12 cidades brasileiras estão recebendo as doações. O terremoto no Haiti ocorreu em 2010, deixou cerca de 200 mil mortos, além de milhares de feridos. Para quem se interessar, mais informações podem ser encontradas na página da campanha no Facebook Solidariedade ao Haiti Entre Amigos. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. Olha, cerca de 200 representantes da Força Nacional de Segurança Pública vão apoiar o governo do Rio Grande do Sul no combate à onda de violência no Estado. A decisão foi tomada pelo presidente em exercício, Michel Temer, após reunião com o governador do Estado, José Ivo Sartori. Na manhã desta sexta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e os ministros-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, e do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Segundo o governador do Estado, o presidente em exercício disse que o governo federal vai apoiar as ações de segurança. Será deslocado numa primeira etapa um contingente da Força Nacional para auxiliar a Brigada Militar em Porto Alegre ou na região metropolitana, e que esta será a primeira etapa e que depois virão outros momentos dos quais nós iremos conversando. Na reunião, o governador também pediu auxílio do governo para a construção de um novo presídio federal no Estado. Solicitamos ainda armas, equipamentos, veículos e também um presídio federal na capital, ou para o Rio Grande do Sul, para ampliar as ações que todos nós temos nesse campo da área penitenciária e da segurança. E uma nova versão de uma série de perguntas e respostas sobre a lei de repatriação, que regulariza recursos não declarados mantidos no exterior, foi divulgada nesta sexta-feira pela Receita Federal. O conteúdo está no site da Receita e traz, por exemplo, esclarecimentos sobre casos de falecimento do titular de bens a serem declarados. E já está no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes dos beneficiários do PIS-PASEP, os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial, ano base 2014, até o dia 31 de agosto. Mais de um milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil ou Caixa Econômica para receber o valor. Pelas redes sociais, o vice-presidente em exercício, Michel Temer, lembrou que é possível consultar se tem direito ao abono salarial pelo site do Ministério do Trabalho, utilizando CPF ou PIS-PASEP e data de nascimento. Tem direito ao benefício quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e com remuneração média de dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo cinco anos. O valor integral do abono é de R$ 880. Outras dúvidas podem ser tiradas na Central de Atendimento Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho. O telefone é o 158. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto